E aí, turma, salve, salve a nossa arte, a nossa cultura, o nosso samba. Então vamos deslecar para a nozinha aí. Hoje estamos reunidos, se algum candidato atribir com fazer comércio vai levar o palco. Mas eu morro, eu morro, numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente, mas eu morro, eu morro, mas esse ano. Nós estamos reunidos, se algum candidato atribir com fazer comércio vai levar o palco. Vai levar o palco a deixar de caô e sem mais solidar, somos carentes, não somos soltados, não me leva a barca da eleição. Hoje nós preparamos bala de marmelo e aramco-arparo, simbolo, camarão, barata no safado, de fofo e de boa, com a direção. É que a galera já não tem mais saco de aturar-me lá, estamos com eles até amargando, aguardei pra ver a nossa reação. Mas eu morro, eu morro, numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente, mas eu morro, eu morro, nós estamos reunidos, se algum candidato atribir com fazer comércio vai levar o palco. Mas eu morro, eu morro, numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente, mas eu morro, nós estamos reunidos, se algum candidato atribir com fazer comércio vai levar o palco. Pra levar o palco, pra deixar de caô e sem mais solidar, somos carentes, não somos soltados, não me leva a barca da eleição. Hoje nós preparamos bala de marmelo e aramco-arparo, simbolo, camarão, barata no safado, em fofo e de boa, com a direção. Eu e a galera já não tem mais saco de aturar-me lá, estamos com eles até amargando, agora deixa ver a nossa reação. Zaca Pagodinho, isso é um recado, né, pra aqueles paraquedistas, né, em épocas de pré-eleição, que chegam nas comunidades, né, chamados os lobos, né, travestidos de cordeiro, né. Então, nessa época pré-eleitoral, é bom que as pessoas observem quem são os seus reais representantes, para quando chegar a época certa, fazer a sua indicação. Beleza? Forte abraço a todos!